Olá malta e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wessels.LoreGoth com a casa de Stannis. E estamos prontíssimos para lutar contra a maior força dos Stark, que neste momento anda no norte. Norte esse que está quase, quase completamente conquistado por nós. Aliás hoje eu quero ver se conquisto o resto, tirando o Winterfell. Eu estou a guardar isto para que seja a última batalha contra o Stark, para eu vos poder mostrar o cerco importante do Winterfell como uma batalha final contra eles. E, enfim, vamos. O Ronald Morrigan vai provar mais uma vez. Se merece ou não ser um digno seguidor, líder seguidor desta casa no futuro. Se merece ser um futuro rei de Westeros, contra esta excelente força do Stark. Isto é somente por causa destes Winterfell Guards que eles têm às centenas. E, portanto, vamos lá. É uma batalha de ponte, o que é bastante bom. E é o inimigo a atacar-nos, portanto, nós temos a vantagem toda de o receber e de tentar usar as nossas catapultas, os nossos arqueiros, o melhor possível. Para reduzir os danos ao máximo. E, portanto, vamos lá ouvir o discurso do Ronald Morrigan. E partir para esta batalha no neve, perto do Winterfell. Agora, cheirem, vocês bravos lutadores, e somente o avanço para a batalha! Sim, mesmo, os homens de platina, prontos para morrer pelo seu rei. Uma vez mais. Ora aí, aqui está uma colina perfeitinha para as minhas catapultas, hã? Perfeitíssima. Ok, portanto, isto não é bem uma ponte, é mais uma passagem de uma margem para a outra do rio, mas, de qualquer maneira, o inimigo tem que avançar por aqui. Portanto, vamos organizar bem as nossas lanças. Vamos pôr aqui a nossa unidade mais forte em termos de defesa, que tem o escudinho de ouro. É aqui que vai aguentar a maior pressão toda, portanto, no centro. Só ficam estes homens, a sério? Enfim. Vamos pôr aqui mais uma unidade aqui, e mais outra aqui. E vamos pôr uma segunda aqui atrás, para aguentar bem as linhas. Os nossos homens prateados, neste caso, vamos deixá-los aqui de lado. Também prontos para aguentar as cargas do inimigo. Portanto, duas unidades. E vamos pôr as outras três, aqui atrás, prontas para pressionarem, caso seja necessário também. Eu não sei se há mais sítios onde a gente possa passar para a outra margem, penso que não. Acho que é mesmo o único. Portanto, isto não é como o Atila. O Atila agora tem mais do que um nível. Olha o fortezinho que foi ali, até ao fundo. Senão, eu passava com a minha cavalaria para as costas do inimigo. Mas, assim sendo, vamos deixar a nossa cavalaria aqui no topo. Talvez aqui, mais perto da baliça, para a proteger, caso o inimigo consiga avançar até aqui. Nunca se sabe. E, vamos deixar as nossas bestas. Ah, então. Ah, não me digas. E aqui em cima? Ah, não. Não consigo fazer deployment. E aqui em cima? Mas, daqui vocês não vão conseguir disparar para ninguém. E eu depois avançarei no próximo... Porque, aqui no deployment não dá para avançar, mas... Enfim, vamos pôr-vos assim. E vamos pôr aqui mais uma unidadezinha para tentar apoiar o máximo possível. E... Enfim, 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 enfim... Aqui, as catapultas podem começar já a disparar sobre esta unidade de arqueiros. Se conseguirem. Ah, meu molado. Ah, esta vai certinha. Vai certinha. Ah, não foi. Não sei quando é que a gente vai conseguir ter pontaria com os meus besteiros. O que é o gajo aqui? Ah lá, cavaleiro. Vocês conseguem tratar dele facilmente. Matem este general ao serviço do Stark. Aqui, a catapulta pode concentrar-se na grande massa que vai começando a avançar agora. Os teiros já acertam nos arqueiros de inimigos. Estão a ser cravejados completamente. Isso, virem as costas para mim, virem. Virem. Eles estão a mandar muita flechada de fogo, mas não... Mas, enfim, a flechada de fogo não tem grande efeito. Ah, não. Não o deixem fugir. Ah, foste. Ok. Bem, como o gajo conseguiu fugir, vamos voltar aqui para a nossa colinazinha, então. Vocês, quando puderem, disparam. Aqui não sei porque é que não estamos a disparar, quando eu dei ordens. Vocês, é para vir mais para a frente, se faz favor. Ah lá, catapultas. Vocês têm que conseguir acertar em alguém, caramba. Eles estão aqui todos em filinha. Caramba, mesmo assim, não. Não. Ah lá, vocês acertam. Ah lá, catapultas. Quero ver acertarem alguém. Ah, vá lá. Finalmente um tirinho. Deixem-me ver se as minhas bestas estão a acertar. Na Winterfell Guard. Estão, sim senhor. Ótimo. Ótimo. Ah, não há nada como uma batalhinha de... De ponte. Ui, quase que era. Vai lá, esta vai acertar. Boa. Boa. Já matamos 13% do inimigo. Ih, Jesus. O barulho das bestas. Estão a ser completamente despedaçados. Estão a dividir as forças. Vamos ver aqui o embate. Ah lá, homens. Stannis, aguentem firmes. Vocês disparem mais para aqui. Para não acertarem tanto nos nossos homens. Vocês venham tentar fechar aqui o círculo, talvez. Vocês tentem fechar deste lado, talvez. Aqui. Vamos ver que de resto estamos a aguentar bem. Ui, catapultas. Não, não, não. Disparem mais para aqui para trás, por favor. Boa. Vamos mostrar-vos a batalhinha um bocadinho de perto. Para vocês poderem ver. Nossas bestas estão a acertar bastante bem. Já temos aqui... Isto é um Interfelgardo a fugir? Parece que sim. A batalha está muito em nosso favor. Mas, se permaneçamos certos e steadfastos, a vitória será a nossa. Estão a movimentar-se todos para aqui. Estão todos a pressionar no meio. Aguentem, firmes. Vocês vêm aqui para as costas deles. Catapultas, parem de disparar. Se não, vão disparar contra os nossos próprios homens agora. E não é isso que nos importa. Vocês avancem. Estamos quase a ganhar isto. Depois é só para a nossa cavalaria correr atrás deles. Penso mesmo que os besteiros podem parar de disparar também. Porque, se não, agora vão estar a acertar nas costas dos nossos próprios homens. E isso não é o que importa. É aqui. Vocês tentem formar um quadrado à volta deles. Eles estão a avançar com o Knights. Ok, besteiros. Vocês preparem-se para começar a disparar sobre a cavalaria deles. Ei, o que é que vocês estão a ir? Aqui. Eu mandei-vos parar, caramba. É a merda do Fire at Will. A cavalaria deles também parece que está-se a pirar. Mas nós não vamos deixar isso. Vamos avançar com a nossa. Vamos primeiro avançar com eles aqui para o ladinho. Tentar fazer uma curva. Ah lá, já só faltam lanceiros. E alguns Winterfell Guard. Mas isto foi uma excelente vitória. Sem dúvida. Ronald, estás-te a meter aí no meio? Caramba. Ok, cavalaria. Tentem avançar agora contra a cavalaria deles. Antes que eles fujam. Ai, meu Deus. Para o que é que estás-te a meter aí? Eu disse para avançar para aqui. Quero ver estes Stark malditos esmagados. Estes lobos. Parece que o veado impõe-se ao lobo, hã? Acho que já não os apanhamos. Mas acho que compensa tentar. Pelo menos. E isto era um dos generales deles. É, eles vão conseguir fugir, os filhos da mãe. Vai, mas eles estão com o exército completamente destruído agora. Eu consigo persegui-los facilmente. Vejam um círculo a fechar-se cada vez mais. Vocês não escolheram um bom sítio para combater. Isto aqui não vai adiantar, mas pronto. Eles vão conseguir fugir. Mas acho que já estão a fazer, já. Portanto, vamos preparar é para receber os inimigos que tentarem fugir dali. Deste círculo. Ou eles parecem que estão a lutar até a morte. Provavelmente é porque eu estou a circundá-los e quando isto acontece o inimigo é forçado a lutar até a morte. Mas vamos ver a morte lenta do Stark até ao fim. Os últimos homens que se tentam aguentar aqui no meio. Os vossos reis estão mortos. Ou seja, não têm mais nada por qual lutar. Nem sei porque é que ainda tentam. Dobrem o joelho ao vosso rei. E nós deixaremos-vos viver. Temos para cima de mil... Para cima de mil. Não, vamos continuar. E agora que eles estão a tentar fugir... Não, eles não vão conseguir fugir aqui do meio. Pois, o problema é que muita gente conseguiu. Ok, não, vamos acabar então. Os inimigos estão eternamente vanquistados. Esta é uma grande vitória, valida de apenas os mais poderosos dos generais. Quero só ver o dano que as minhas catapultas fizeram. Dozentos e doze. Dozentos e doze. Boa. E os meus... Crossbows? Bastantes também. Uma grande vitória. Ui, foi uma batalha muito mais rápida do que eu gostava de pensar. Que só 15 minutinhos. Perfeito. Quer dizer que temos tempo para avançar hoje com força sobre os Stark. Se tivermos short ainda conseguimos ter a batalha do Interfell hoje. Vamos ver. Isto, a campanha está cada vez mais perto de acabar. Não, nós vamos executar simplesmente. Não há cá a mercy para ninguém. Oh, Tyrell. Os Tyrell vêm nos ajudar. Contra os Martell. Estava a ver ali. Ótimo. Ótimo, ótimo. Guerra entre os Lannister e Zairn. Não podia querer saber menos. Honestamente. E tu sai-me da frente, por favor. Sai-me da frente. Porque nós... Vamos cercar o Interfell. Nós vamos os matá-los, meu querido. E ele aqui continuar a procura do Dreadfort, não é? Que nunca mais aparece. Eu penso que será aqui. É aqui. Ótimo. Mas nós já não temos material de cerco com este exército. Portanto, temos que esperar um turno. E isto é um... Fortress. Provavelmente é daqui de onde eles recrutam os seus melhores exércitos. Está a ver aqui no mapa e tem muito bom aspecto. Gostar que estão a ver se vão recuperar a Last Earth. Mas eu tenho uma guarnição que penso que aguentaria facilmente. Contra eles. Cá, Hold. Nós vamos abandonar. Abandonar não, sair. E vamos continuar a preparar estes exércitos que agora vão se ficando livres para virem apanhar os barquinhos, para irem para as Ilhas de Ferro e para terminar esta grandiosa campanha. Vamos só ter aqui uma guarnição típica, mais pequenininha. E nós aqui vamos ver se conquistamos... Sim, senhor. Sim, senhor. Perceba para destruir o inimigo. Ou eles são mortos quando nós destruímos a Ilhas de Ferro. Contra mais um rei do norte. Ronald. Tantas estrelinhas. Tantas de resgate. Mais um rei do norte. Morre. Nós vamos chackear. E vamos ficar com o tipo de morte. Reparar. Isto é o exército de Barrison, não é? É. Que já está com 63. E vamos reparar. E vamos só... Eu gostaria de trazer o Barrison para aqui. Para ele construir uma Watchtower. Porque eu não sei exatamente onde é que é o outro... Escreva sua nota nessas lindas, meu Lorde. A outra cidade do Stark. Deixa eu ver. Territorial. É caramba. Eles ainda têm para aí três. Deve ser Bear Island. Deve ser Bear Island. Mas também Bear Island vai ser facilmente conquistada. Basta-me é trazer os barquinhos. Também já estão quase aqui. Ótimo. Quantos turnos? Três turnos. Quatro turnos. Nada mal. Winterfell eu vou continuar a cercar. Durante algum tempo. Porque eu quero que seja a última batalha contra o Stark. Está aqui o herdeiro. Será difícil de tomar. Porque Winterfell... É o quê? Fortress. Será bastante difícil de tomar só com uma catapulta. Bem, qualquer das maneiras estou a construir material de cerco. Que eu penso que será suficiente. Mas mesmo assim eu acho que o exército do Richard seria o mais apontado para a conquista. Mas, se eu conseguir reduzir a força deles durante alguns turnos, ataco o Ronet. E, para além de mais, o Ronet é o nosso futuro. É o nosso infante. Quer dizer, ele está aqui na linha de sucessão diretamente. E está-se a comprovar como um grande general. E, portanto, ele tem que continuar a comprovar-se como tal. E, para isso, convém... Terem atenção a algumas coisas. Gowan, senhor de Winterfell... Espera lá. Senhor de Winterfell já não é rei no norte. Queres dizer... Que os reis no norte acabaram? Não, ainda tem. Ok. Eu não sei porque é que já não aparece rei no norte. Interessante. Esquecem-me de pôr estes gajos aqui. Mas já estão. Já estão. Próximo turno Redfort cai. Temos de ter atenção a este gajo. Este Gowan. Ele está a vir para o Last Earth. Talvez eu leve este exército para o Last Earth. Ou tento-te interceptar-o. Vamos ver. Vamos ver, malta. Vamos ver o que é que se pode fazer. Vamos passar para o turno 142. O primeiro propriamente dito 2. Já sei que sou o rei de Dragon Sword. Eu tenho que ter 25 regiões. Pelo todos os efeitos. Eu tenho 24. Ok. Basta-me conquistar o norte. E tenho as 25 regiões. Nem preciso sequer de manter as ilhas de ferro. É só eliminar os Greyjoy. Mas eu vou tentar para todos os efeitos mantê-los. Ora, hoje eles estão a tornar-se bastante fortes. Realmente. Estão a vir até aqui. Espero que eles não me declarem guerra até ao fim. Os Eryn já são uma dor de cabeça. Suficiente. E devo recordar que o nosso rei Stannis. No último episódio. Defendeu bravamente a King's Landing. Encontra um full stack dos Stark. Dos Stark. Dos Stark não. Dos... Arryn. Ok. Dreadfort. Cai muito facilmente. Só perdemos dois homens. Caramba. Vamos saquear. Que é um excelente sítio de recrutamento. Podemos ter Stormland Knights a partir daqui. Por acaso eu acho que eles deviam fazer era tipo como no Third Age. Ou seja, tropas regionais. O que é o que eu quero dizer com isto? Eu vou convidar um teste por Arryn para terminar esta fute. Basicamente é tipo... Poder recrutar a partir daqui... Sei lá... Unidades típicas de Redfort. Se eu conquistasse o Interfell. Por exemplo. Poderia conquistar... Recrutar unidades... Tipo... Sei lá... O Interfell Guard. Por aí. Nossos barquinhos continuam. Sim, senhor. Full Sail. Vamos só pôr aqui... É tudo o Interfell? É. Vamos só pôr aqui uma torrezinha... Nesta fronteira com o Pariston. E vamos começar-nos a preparar para... Pegar um exército de tipo Ormoth. Vamos já aliás fazer aqui uma pequena... Na guarnição. Só para manter a coisa. Deixa-me só ver por acaso qual era a chance. Um para um, pois. Um para um. Ainda é pouco. Ainda é pouquinho. Mas... Se a gente se despachar a conquistar Bear Island... Rapidamente... Conseguiremos... Acabar com o Stark. Porque só restará o Interfell. E é o fim. Portanto, vamos lá. Oh, também esqueceu dos meus mercadores. Caramba. Caramba, morreu alguém. O Príncipe do Thorne. Atenção mais rica, finalmente. Falhamos mais uma vez de bloquear o Thorne. Pai, deixa-me só ver se não foi por acaso o Stainless que morreu. Não, está vivinho da Silva este homem aos 71 anos. Peçam os generais do Stainless Sil. Que duram e duram e duram. Um milagre aqui. Um milagre aqui. Preciso trazer a fé militante. Para quem... Não está a acompanhar muito ainda o... O novo episódio do Game of Thrones. Os novos episódios. Esta é a quinta temporada. Agora existe lá, basicamente, um género de Inquisição. O que é muito interessante. É das coisas que eu mais gosto no... No Westeros. É precisamente isso. É... A grande proximidade que tem com o mundo real. Em muitos aspectos. E com a idade média real também. Bem, nós estamos a ir para aqui. O Bryce está a ir para as terras dos Lannister e... O Alasir está a vir para o Sul. Para o Dorn. Se calhar a campanha acaba antes de ele lá chegar. Se calhar sim. Gwyneth, o Man-Hunter. Você é um inimigo para a minha população. Deixe-me ser. Tu vais ver o que é bom. A sua vontade, senhor. Nós vamos... Vim para dentro de Last Earth. Quer dizer, neste momento não podemos. Vamos ficar ali à voltinha. Aqui eu quero ver onde é que anda aquele exército. Claro, senhor. Cá está a Gowan. Agora já errei no norte. Talvez tenha que esperar um turno. Não sei. Mas se ficaste sem cidades, rei no norte. Não és rei de nada. És rei das cinzas. Nada mais. Os nossos barquinhos continuam. Eu finalmente tenho uma economia estável. Ao final... De imensas conquistas. Mas eu não vou investir em construções agora. Porque acho que não compensa no final da campanha. Honestamente. Continua não haver construções para fazer. Infelizmente o... Este mod precisa de muito balanceamento nesse aspecto. Eu estou a pensar até na próxima campanha que vos trouxer. Experimentar outro sub-mod. Porque acho que agora há um que se chama Enhanced Version ou lá como é que é. E acho que está um bocadinho melhorizado. E portanto sou capaz de vos trazer isso. Vamos ver. Mas também não espero trazer tão cedo este mod outra vez. Mas vamos ver. Vamos ver. Vou colocar o porto de Runstone. Isso é de quem do Zerrin? Pá, não tenho interesse também. Não vale a pena. Oh, Last Oath. Isto não é nada bom. Isto não é nada bom. É, eu aposto que é Bear Island que pertence ao Stark neste mod. No King of Rivers and Hills isso não existia. Deixem-me só confirmar aqui. Ah! Estás a gozar comigo? Como é que estes gás podem ter... Dez regiões. Aonde? Ah! Ah, isto é alguma coisa aqui que não está bem. Provavelmente nem existe Last Oath. Bear Island. Provavelmente nem existe no mod. Mas é alguma coisa aqui que não está nada bem. Eles não podem ter dez regiões em lado nenhum. Onde é que eles as podiam ter agora? Tiradas do rabo? Ai, ai, ai. Provavelmente o Interfell é a última mesmo. Provavelmente é. Ah, esqueci-me da merda dos mercadores outra vez. Porra. O Zarin acercarem-nos aqui. Não, obrigado. Não preciso de candidatos. Mesmo assim a economia está a descer. Lentamente. Beat the Bridge. Last Earth. Beat the Bridge está ali sem se revoltar. Fantástico. Duskendale. Acercada pelo Zarin. Mas eu penso que se eles me atacarem aqui eu tenho... Eu não sei o que é que eles têm no exército deles, não é? Mas penso que tenham uma força suficientemente forte para defender. A não sei que eles passem muitos turnos a cercar. Deixem-me verificar. Não, expetence a Winterfell. O que quer dizer que... Ele só tem o Winterfell na boa verdade, não tem mais nada. Não tem mais o vento hoje, sire. E, portanto, nós vamos nos pôr a caminhar. Estou só aqui para lutar o Yagalut. Move! Vamos parar aqui. Nada vai escapar a sua nota nesta terra, meu Senhor. Repreparar estes exércitos. Mas, pá, eu duvido que os Greyjoy estejam muito fortes. Honestamente. E eu penso que... Estes 4 full stacks que a gente... Não são full stacks, mas são quase... Que a gente tem... Serão mais do que suficientes para tomar as Ilhas de Ferro de Assalto. Temos é que dividir a frota entre eles depois. Mas eles vão ver se vêm todos apanhar os barquinhos... Aqui. Ou então aqui. É, os barquinhos vão ver se apanham aqui. Nós vamos... Ui, não era isto que eu irei fazer. Nós vamos ser de Deepwood Moth. Sei que vocês ficam lixados, mas... Eu vou deixar aqui uma guarniçãozinha. Três para dois. O Sr. Takarannath ganha uma estrela. Eles têm o quê? De arqueiros. Só têm duas... Não, tem quatro unidades. Será que isto é uma força suficiente... Para assaltar o Winterfell. Vale a pena tentar. Vale a pena tentar. E... Falta-nos... Ainda mais ou menos meia hora para acabar. Portanto, eu penso que é mais do que suficiente... Para lutar a batalha do Winterfell... E trazer o fim do Stark. Portanto, vamos lá. E também há muito tempo... Que nós não temos uma batalha... De cerco. Com um desafio bastante bom. E eu penso que esta será a oportunidade. E é uma batalha à noite. Que é sempre uma coisa interessante. É sempre diferente. Vamos ouvir só o discurso do Ronat. De que hoje já é a sua segunda batalha. E que será... O Senhor no Norte. Depois disto. Lads. Eu tenho a boa autoridade... Que no campo de inimigo... Há um vinho bom. Vamos lá. Vamos lá. Se bem que ele não será... Um excelente líder. Enquanto que... O objetivo das suas conquistas... For apenas vinho. Mas... Ok. Ora bem. Isto é uma fortaleza. O que significa que está muito bem protegida. Mas... Parece mesmo com o Interfell. Por acaso. Por acaso. Não é a Custom Map. Mas o Interfell é mesmo parecida. Portanto. Isto está melhor do que o King's Landing. Seja como for. Vamos distribuir as nossas tropas... O mais... Decento possível. Eu gosto sempre de pôr lanceiros no Ram. Porque prefiro ter lanceiros a avançarem diretamente. Eu não sei se eles têm balistas. Nas torres. Para pegarem fogo ao Ram. Não faço a mínima ideia. Vamos ver. As maneiras de lanceiros. Vamos pôr-vos aqui. E vamos pôr uma escadinha para subir em cada muralha. Uma aqui. Outra aqui. Isto é uma batalha muito... Straightforward. Sinceramente. Não parece que eles tenham... Não há grandes curvas para dar com as escadas. Não é nada. Portanto é bom. É só entrar. Vamos só pôr aqui... Uma unidadezinha em cada lado. Para o caso de for preciso... Elas entrarem. Pelas escadas também. Provavelmente até vai ser necessário. Os nossos pesteiros... Não têm necessidade de estar neste tipo de batalha. Como é óbvio. As nossas baliças vou tentar trazê-las para aqui. Para tentarem disparar sobre as torres inimigas. Antes de entrarmos. A cavalaria vai se preparar para entrar se for preciso também. Eu não sei se quero mandar já as escadas para lá. Venham um bocadinho aqui para trás. Para que não estejam no range do inimigo. Enquanto que eu uso as catapultas para tentar destruir alguma parte das torres. É. Vamos tentar poupar ao máximo as tropas. Porque é assim. Os Greyjoy têm poucas terras. Mas provavelmente até terão um full stack em cada terra. Portanto convém ter cuidadinho. Convém ter cuidadinho. Onde estão os pesteiros? Estavam ali muito bem agrupados à volta do lago. Vamos começar isto então. Vamos tentar destruir estas torres primeiro. Ver entretanto o que é que eles puseram nas muralhas. Portanto aqui. O Interfell Guard. Com arqueiros. Aqui arqueiros apenas. Portanto serão destruídos como manteiga. Boa. Manitons. Desmounted Knights. E arqueiros. E aqui Spear Militia. E manitons. Portanto convém a gente. Mandar para estas escadas duas unidades. Esta só vai precisar de uma. E. Esta. Se calhar mando duas também. Para aquela dali. Vamos tentar por isto um bocadinho mais rápido. Vocês não têm nada que estar aqui à espera. Que a gente destrua as torres. Nem sei se vou conseguir destruir alguma. Porque. Isto é uma fortaleza. E a fortaleza é bastante resistente. Mas pode ser que se consiga. E o Interfell que irá. Para a Casa Baratheon. Infelizmente não consigo ver o dano. Deixem-me só ver se é alguma coisa de restritura de câmera. Game options. To the war camera. Ui não. Pior. Isto tem a ver com a direcção da câmera. RTS então. Deixem-me do game. Provavelmente vou acabar por gastar todos os meus. Coisinhos. E não consegui mandar nada abaixo. Portanto vamos começar a tentar. Mandar estas torres abaixo. Porque eu acho sinceramente que estas é que têm. As balistas. Olha. Está aí rápido. Há alguns tiros que não acertam. Não é? Vamos lá. Está tão difícil ele mandar um torreão abaixo. Pelo menos um. Pelo menos este. Olha. Isto acho que estou a levar alguns inimigos comigo. Não. Não. Vão acabar. Vão acabar a merda das. Das munições. Eu não consegui mandar nada abaixo. É. Uma fortaleza realmente. E não é uma cidadela. Quando é cidadela ainda é pior. Ok. Vocês têm um último tirinho. Podia ser este. Mas não. Ok. Assim sendo. Vamos ter que. Confiar no que temos. E ver como é que isto corre. Claro que começando a caminhar mais de trás. Agora vamos ter problemas com as torres. Mas. Vamos ver até que ponto. Esta unidadezinha extra também pode começar a vir aqui para trás. E esta. Para aqui. As torres não parecem estar a disparar a grande coisa. É lá. Disparam alguma coisinha. Mas nada de fogo. Que é o que me preocupava mais. Continuo a dizer que. Provavelmente. King's Landing. Apesar de não ser um castelo. É uma cidade. Em ponto. Máximo de desenvolvimento. Portanto eu penso. Que mesmo assim temos melhores defesas aí. Eles conseguiram matar já 1% das nossas tropas. Mas. Não é nada. Para já. O que eu disse. Se isto fosse uma cidadela era pior. Isto tem quantos. Quantos níveis de muralhas. Tem dois. Ui. Que é uma merda. Se eles conseguirem. Vir para aqui. Quer dizer que eu vou ter que precisar. Trazer o meu ram. Para cá para dentro. Portanto eu tenho que evitar ao máximo que eles consigam entrar. As ladras estão agora em lugar. As paredes não são match. Para a força de valor e a força das nossas armas. Ok. Venham ajudar aqui. E vocês. Preparem-se também. O ram. Parece que não vai sofrer grandes problemas. Lá vocês ponham as escadinhas. Os homens têm chegado as paredes com as suas ladras. Vamos atacar também. Vamos atacar também. Malta. Provavelmente o vídeo vai passar de uma hora. Provavelmente não. Garantidamente. Eu não sei. Provavelmente até vamos acabar esta campanha no próximo episódio. Eu não sei. Há uma grande probabilidade. E acabamos no próximo episódio. Nesta segunda-feira. Ah sim senhora. Nossos homens estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim. Como isso. Nós vamos acertar o ram. A sério que vocês desistiram? Abriram os portões para nós? Então nós vamos de bom grado entrar aí dentro. Ah, estão a usar comigo. Os nossos meninos ganham a batalha. Se continuarmos assim, vamos derrotar o inimigo. Boa, aqui estamos a ganhar. Eu queria as duas unidades aqui, mas ok. Mas estamos a começar a equilibrar a coisa, o que é ótimo. Vamos entrar com estas três unidades de lanceiros. Ótimo, está a correr tudo bem. Quero ver se consigo despachar rapidamente ali a parte dos portões, que é para entrar com a minha cavalaria. Porque acho que vai ser importante para esta batalha. Tentar-lhes pôr ali à beirinha deste portão, para não deixar que ninguém consiga vir para aqui. Aliás, eu vou já fazer isso. Que eles ao menos conseguem chegar lá rápido. E já conseguimos igualar as perdas entre nós e o inimigo. O que é ótimo. Aqui eu provavelmente iria precisar do apoio de uma unidade deste lado. Se a minha cavalaria consegue sobreviver aqui. Ou uma carga por entre aquelas unidades. Estes mena-tarmes parecem não estar a ligar muito. Portanto, vamos ignorá-los também. Vamos continuar a matar este super malixa. E aí vem a cavalaria por aí dentro. Era ridículo se o Ronald morresse aqui no meio. Mas acho que não. Eles não têm lanceiros, acho eu. Aqui. Ganhamos o portão outra vez para nós. E a cavalaria avança para onde eu quero, certo? Ah, temos que avançar antes que eles apareçam. Eu não os mandei a lutar, eu mandei-vos avançar. E aí vem a cavalaria deles para nos interceptar. Mas nós vamos tentar fugir o máximo possível. Porque já temos as gajas a tentar virem aqui para dentro. Nós não podemos deixar. Como é que foi parar a cavalaria deles? Ih, estão a dar a todos a volta por aqui. Vai ser um choque de cavalarias aqui, parece. Mas vai ter que ser. Isto, o Ronald vai sofrer grandes perdas aqui. Mas eu queria-vos ter mostrado esta batalha. Portanto. Ainda hoje. Portanto, acho que isso ao menos consegui. Ai, que aqueles filhos da puta estão a fugir. Ai, que eles vão conseguir entrar lá dentro. Não, 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 Ronald vai atrás deles, por favor. Olha, mas aqui estamos a dar cabo dos Interfell Guards. A todos os efeitos. Eu pedi-vos para virem ajudar aqui, mas por algum motivo não querem. Ah, Ronald, caramba. Caramba, Ronald. Não, 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 não. Tenta entrar lá dentro, tenta. Rápido. Se conseguires. Hum, ah, foda-se. Agora nunca mais. Peguem no Ram. Um de vocês. Os outros dois venham tentar ajudar aqui. Um vem para aqui e o outro... Hum... Para aqui, talvez. Vamos agora sofrer a pressão dos Man-at-Arms deles. Este é para um Ram. Já, ótimo então. Toca avançar para o portão deles aqui. Ah, e se eu conseguir entrar com o Ron-at aqui dentro, conquisto a praça deles e... E está feito. A minha Cavalaria não está a aguentar muito bem contra a deles. Não vai ser sacrificada, mas... Vai ter que tentar aguentar ali o máximo de tempo. Aqui estamos sinceramente a aguentar bastante bem, penso eu. Que os nossos lanceiros agora entrarem por aqui dentro também ajuda. Eles simplesmente tinham mais Cavaleiros que nós. E este é o problema. Eu preciso mesmo ganhar isto aqui, porque senão vai atrasar tudo. E o... 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 O que é que se precisa mesmo de conquistar isto? Porque senão eu não tenho exércitos nesta zona. Eu vou tentar trazer os meus... Arqueiros para aqui. Arqueiros besteiros. Tentarem disparar atrás desta Cavalaria, se conseguirem. O Ram vai demorar a chegar lá, mas vai. Eventualmente. Tem a questão de dar lanceiros. Que não está a fazer nada. Podem atacar aqui. Luta vai difícil nas muralhas, mas... Estamos a aguentar. Os nossos Dismalton Knights estão de parabéns. Olha lá, a Cavalaria aguenta um bocadinho mais. Se conseguissem matar o General, era ótimo. Passar se calhar um bocadinho no tempo. Porque este Ram demora imenso tempo para chegar lá. Mas é a única maneira da gente entrar nos portões. Olha caramba, e porquê que... Nós não dominamos os portões, sinceramente? Que estupidez. A batalha está muito em nosso favor. Se permanecemos verdade e fortalecidos, a vitória será nossa. Os nossos besteiros entram pelas muralhas dentro também. É a vida. Olha, venham lutar com o... Infantaria. É, vamos perder imensos homens, mas... Eu penso que compensará. Também o Ronnet vai ficar a descansar em coisa. Em Winterfell. Acho que não o vou levar para as Ilhas de Ferro. Não vale a pena. Só faltar agora o Ram a arder. 4% de dano já. Que merda. É que só faltava mesmo esta merda. Olha, 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 olha. Sigam-nos, caramba! Sigam-nos e tentem entrar lá dentro. Caramba, sigam-nos! Espera, como é que só temos 15 homens neste... A cavaleria realmente está completamente obliterada. Isto significa que eles vão conseguir entrar ali e o Ronnet vai morrer. Se eu não o tirar de lá. É, Ronnet, sai daqui antes que ele te matem. E o Ram não vai conseguir penetrar. Porque a cavaleria vai vir, entretanto, e vai apanhar os nossos lanceiros por trás. Mas nós já temos praticamente as muralhas dominadas. O que é bom. Pá, Spearman, aqui encontraste a cavaleria, por amor de Deus. Eles podem tentar vir disparar sobre esta cavaleria. Tentar vir talvez para as costas deles. O Ronnet realmente tem que fugir. Bem, se rebentamos com os botões dele já não é mau. Então! Está aqui parado! Ai, não me acredito nesta merda! Ai, por amor de Deus! Ai, não me acredito. Isto é super injusto, esta merda. Então! Por amor de Deus, agarrem na merda do Ram. E toca a deitar os botões abaixo. Pá, foda-se! Os inimigos não morrem caramba, caramba, nas muralhas. Os inimigos estão malvados. Eles têm perdido a halfa de seus meninos. O Ram é em lugar. Não vai ser longa antes que as defenças de nosso inimigo caçarem. O Ram é em lugar. É ou não é? Ah, agora sim! Finalmente! Mas provavelmente a sonoridade vai morrer, entretanto. Vai lá, mais um bocadinho. Aguentem mais um bocadinho. Mais um bocadinho. A batalha foi feito seu trabalho. Agora é o momento para o coração bravo e as atividades bravo. Dá alguém a entrar lá dentro. Vocês disparem contra esta Cavalaria. Eu jogo o que é que vocês conseguem fazer. Cavalaria é um alvo bastante grande. Boa, estamos a acertar em alguns. Finalmente estamos a ter uma vantagem. Rona está aqui a tentar disparar, dispensar os Dismounted Knights. Apenas apanha esta Cavalaria por flores costas. Vocês continuem a tentar tratar deste Dismounted Fall Guard. Esta unidadezinha aqui. Como é que está-se a aguentar? Super Malisha contra Super Malisha, parece. Ah, não se vão aguentar muito mais. Agora era tentar trazer o Ronald para aqui. Mas o problema é que eles ainda têm muita Cavalaria com que podem apanhar. Portanto, é arriscado. Era um movimento arriscado. Estes Dismounted Knights estão completamente obliterados agora. Nós vamos tentar acabar com estes Dismounted Knights. Ok, Ronald. Vamos para aqui. Esperamos que os nossos festejos estejam a fazer um bom trabalho aqui. Mas agora parece que vão despo... Vão carregar aqui. Vai lá, todos contra o General deles. Ok, vocês aguentem-nos ali. Vamos tentar trazer estes lanceiros... Estes lanceiros não. Crossbow para aqui para tentar barrar a entrada do General deles. O mais rápido possível. Que ele agora já deve ter notado que a gente está aí para a praça principal. Eu sei que não são muito bons para aguentar uma carga do inimigo, mas... Enfim, nós neste momento é o último recurso que temos. Portanto, vamos usar. Nem que seja para empatar durante algum tempinho. Mas também as espécies que não estão a querer mover-se muito à praça principal. Nós ainda vamos chegar lá primeiro, com os gajos. Agora sim, eles já vêm começar a querer mover-se. É, estão a vir aí. Estão a vir aí. Mas nós vamos nos pôr aqui a tentar proteger ao máximo a entrada. Caramba, é tão difícil ele matar... ...este gajinho. Acho que aí vem. General's bodyguard. Vamos tentar acertar nele. Olha lá, acho que estão mais atrás de disparo, hein? Olha lá, acho que estão mais atrás de disparo, hein? Ótimo, os nossos pesteiros estão a conseguir matar alguns dos generais. Do exército do... 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 Da unidade do general é ótimo. E este será o último herdeiro do Interfell. O último rei do norte ainda anda por aí, mas... Nós, honestamente... Estamos prontos para repostar. Ah, não, não me venham roubar agora isto. Estão a esperar contra quem? Contra esta unidadezinha, não é? Não, não é suficiente para me lixar. Com certeza no general deles. Olá. 30 segundos. Espero que este gajo não venha aqui reclamar outra vez isto por aí, ó. Olá, eu sei, o Interfell Guard é bastante forte, mas são contra lanceiros. Olá, os homens conseguirem matar este. Esqueçam. Eu ia dizer um prémio qualquer, mas peço com as nossas bestas. Conseguiram resolver o assunto mais rápido. E vamos terminar. E aqui está, meus amigos. A tomada de Winterfell. E caminhamos a passos largos para terminar esta excelente campanha. Se calhar ainda não vai ser para a próxima. Porque eu quero aguardar a batalha de Pyke para o final. Mas... Não gostes comigo. Não gostes comigo. Isto é o fim do Stark, por amor de Deus. Isto há aqui algum bug de merda. Não, isto teve que ser o fim do Stark. Diz que eles ainda têm um território. Onde? Será que é isto aqui? Ah, foda-se. Não, o próximo episódio ainda não vai ser o último. Temos de trazer o Barristan. Quantos turnos? Ui, nunca mais. Mas a verdade é que a gente não se pode mover muito daqui. Enquanto que o Gawain continuar por aqui. De todas as maneiras, meus amigos, Winterfell é nossa. E provavelmente já não mostrei a batalha ali, não é? Porque... Sabem que eu gosto sempre de mostrar a última batalha contra uma facção. Mas eu estava convencidíssimo que esta era a última. Vamos retreinar aqui. Se calhar ainda vamos preparar o exército do Ronad para ir para... Lá para baixo. Por que não? Mas eu quero esperar um turno para ver o Ronad ganhar... Aqui o título de Senhor de Winterfell. Ele provou-se como um grande homem hoje. Sem dúvida. Em duas grandes batalhas, meus amigos. E aqui está o Norte. Quase completamente tomado. Só nos falta mesmo esta pontinha. Esquece-me aqui. Flint's Finger. Mas... Estamos muito, 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 muito perto... De partir para as torres... Para as Ilhas de Ferro. E acabar esta campanha. Portanto, eu diria mais dois episódios. Se tudo correr bem. E isto está acabado. É verdade, malta. Portanto, não se esqueçam de me acompanhar... No próximo episódio. Quando as nossas forças... Tomarão Flint's Finger. Para acabar com as conquistas contra o Stark. E depois... Partiremos para as Ilhas de Ferro. Para terminar esta campanha, malta. E é isso. Não se esqueçam de ver as quartas-feiras a campanha com o... No... Todo o Oratila. Com o Império Sassanida. E de acompanhar também os vídeos... Da Godot City. Da Comunidade de Youtubers Lusófonos. Aliás, vão ao Facebook. Também está na descrição. E amanhã vai sair um vídeo muito especial. Que será... O início das votações para este próximo verão dos WF Games. E eu digo início... Porque vai funcionar de uma maneira diferente do habitual. Acreditem. Vai ser uma coisa mesmo, mesmo, mesmo única. E nova no canal. E portanto... Vai ser interessante. Eu diria. Eu diria que vai ser... Sem dúvida interessante, malta. Mas não se esqueçam. Vejam o vídeo amanhã. Porque as votações vão começar. Já não falta muito. Dois semanitas para começar a programação de verão. Aqui no nosso canal. E é tudo, malta. Este vídeo já está a ficar muito grande. Vou aproveitar para me despedir. Beijos, abraços e muitos palhaços. Não se esqueçam de ver os outros vídeos. Para a semana estaremos aqui para acabar com o Stark. E começar a guerra contra os Greyjoy. E é isso. Fiquem bem. Até à próxima.